Fala aí pessoal, mais um vídeo dos bastidores do desenvolvimento do meu jogo de ônibus. Estou programando o sistema de semáforos, é bem complicado aqui, por enquanto só está duas fases, eu fiz na gambiarra manual mesmo, tenho que pensar, colocar no papel e elaborar aqui um sistema para identificar todas as fases. Esse princípio eu coloquei assim, na peça do cruzamento, vai ter um objeto semáforos com os bloqueios principal e o lateral. Basicamente eles têm apenas box colliders, eu deixei a tag aí, buzz, então ele vai identificar como se tivesse uma aí na frente dele para poder parar. Aqui eu deixei desativado, mas se eu mostrar aqui, esse é o main, o sentido principal, um dos dois sentidos pelo menos, e o outro é o side, o lateral. Estou usando a mesma nomenclatura que usava no MSI, né? O que ele vai fazer de tempos em tempos, ele vai alternar um ou outro, ativando ou desativando. Aqui no bloqueios fica o script, aqui indicando os semáforos e os outros semáforos. Eu vou melhorar o tempo aqui, colocar 10 e 6, vai dar para testar legal. E eu vou aplicar o Perfeb também, para aplicar o semáforo em todos os objetos de ruas. Agora todos os objetos de ruas, esses cruzamentos no caso, é esse X aqui, é o que tem lá, né? Receberam aí o semáforo. Então agora é só colocar para tocar o game, né? Vamos pôr no play aqui e ficar observando. Eu deixei o ônibus do jogador lá longe, porque senão não aparece aí, né? Se ele estiver perto não aparecem aí. Vou selecionar aqui os semáforos, bloqueios, para poder verificar eles sendo ativos e desativos. Espero que dê certo, vamos lá. Tá iniciando ainda? Beleza, iniciou. Taxa de FPS caiu muito, então meu código do semáforo não vai ser legal. Tá vendo? Ele vai alternando o bloqueio, nem o side. Tem que esperar chegar carros aqui, né? Para poder... Eu devia ter selecionado lá para frente, porque aqui não vai passar carro, pelo visto o meu aí está muito longe. Deixa eu selecionar esse daqui. Semáforos, bloqueios aqui. Tá liberado nesse sentido, bloqueado no outro. Nossa, os FPS foram lá para baixo. Programar isso aqui vai ser bem difícil. Agora bloqueou nesse sentido e liberou no outro. O AI sumiu ali, porque ele está com o mesmo código que mata o AI quando dá SPAW. Tenho que arrumar isso ainda, não parei para mexer. Mas está funcionando já a essência. Foda os FPS, né? Liberou no main, principal. Do lado parou, respeitou. Agora liberou para ele. Falta colocar a fase amarela também, né? Para poder animar as luzes depois. Isso aqui vai dar um trampo do cão. Por isso que eu estou falando, esse sistema poderia ser pago, mas vai ser grátis. Então, se você for usar e gostar, por favor, faça uma contribuição aí de qualquer valor. É quando você acha que ele vale. Mas pode ser legal esperar ele ficar pronto, né? Para as pessoas também não pagarem e reclamarem depois. Se não tiverem muitas colaborações assim, eu vou estar liberando ele só para quem colaborou e... Sei lá, talvez fechar, fazer uma versão paga. Eu prefiro liberar para todo mundo. Mas como eu estou precisando de dinheiro e é uma coisa bem útil no mundo do Unity, né? Uma coisa que não tem grátis assim. Os que tem são meio limitados. Acredito que tem potencial para, sei lá, ser o melhor sistema de IIS porque vai ser open source. Então, inclusive, nessa questão do semáforo, se eu não conseguir programar ele e outra pessoa conseguir, beleza. Todo mundo vai ser beneficiado. Enfim. Em essência, está funcionando. Agora é só acertar os detalhes e terminar de implementar, né? Não é que tem bug, é que ele não foi implementado algumas coisas. Então, vamos lá. Eu vou parar aqui. Agora tem que ver um jeito de não ficar fazendo tantos cálculos. Eu acho que é o debug.log que está demorando. Parece que é isso mesmo. O debug.log, ele mostra a função no editor para mostrar os segundos que eu vi ali, se estava somando mesmo. E tirar o debug.log. Essa interação com o editor parece que demora pra caramba no Unity. Vamos ver como é que vai ficar agora, se vai ficar mais rápido. Se não for isso, é o meu código mesmo. Ah, era o debug.log. Olha, 80 FPS. Puta que pariu. Que diferença. O debug.log realmente é um matador de recursos, meu. Ele serve realmente para debugar. Agora é interessante. Então, meu código não está tão zoado assim. Só um cálculo normal. Eu tenho que tirar o negócio que matam aí quando ele aparece em cima do outro. Eu vou fazer isso daqui pra testar já. Aí os aísons ficam sumindo. É no objeto de spawner. Esse aqui, map spawn. É um trigger enter? Não. Então, é no objeto do carro mesmo. Cadê? Está aberto aqui. Controle. Aí, point. Novo aí segue o waypoint. Esse aqui. Aqui é o no onTriggerStay. Ele compara se tem um aí. Aliás, o onTriggerStay não é legal usar. Ele é muito lerdo. Eu vou comentar essa porra aqui. Se paro, eu vou até ganhar mais um desempenho. Porque ele fica acompanhando a tag quando ele está em cima de outros triggers. Vamos ver. Isso daqui eu coloquei pra se um aí bater no outro, eles vão sumir. Pra eu não ficar travando o trânsito, sabe? Enquanto está testando, enquanto está desenvolvendo. Depois tiver certeza, não precisa mais. Porque o aí não vai bater no outro em condições ideais, né? Cinco minutos. Eu já vou parar o vídeo, porque eu só faço vídeo longo. Não tento fazer vídeo curto, mas sempre sai longo. Nesses cubos azuis aqui, é onde os aís dão spawn. No caso, ele só está aparecendo porque o player não está perto. O player está lá longe, né? Ó, o carrinho parou. Show de bola esse aqui. Selecionar bloqueios. Não é esse. É esse aqui. Aí sim, ó. Bloqueado no side. O main passa super tranquilo, livremente. Agora parou ali, ó. E liberou pra aquele lado. Aí terminou de passar porque ele já estava, né? Realmente abriu e fechou, abriu e fechou. Por isso tem que colocar o amarelo. O amarelo vai ficar fechado pra todo mundo. Ele vai fechar pra um lado, tá? Amarelos aí não vão passar. E os outros vão. Ali um passou por cima do outro. Acho que é porque deu spawn no cubo dali, né? Tem um cubo de spawn bem aqui, ó. No comecinho. Enfim, tá funcionando. Tipo, agora é só ajustar os esquemas e vai funcionar o meu lance de semáforos. A coisa vai ficar mais fodida quando for complexo, né? Quando tiver várias entradas, saídas, conversar à esquerda. Conversar à esquerda eu nem sei se vou fazer tão cedo porque realmente dá muito trampo. A minha meta é fazer um sistema de semáforos 100% personalizável. Então, assim, você vai poder adicionar quantas fases quiser. Não só duas. Vai dar uma complexidade a mais no código, mas vai, né? Aqui tá 3.5 FPS, mas eu acho que o culpado não é o semáforo. Deve ser o script dos AIs mesmo. Porque agora tem muito aí que nasceu aí, né? Tem muitos AIs criados. E dentro do editor o jogo fica bem mais lento. Vou vir aqui no inspector pra ver o que tá consumindo o processamento. Window, Inspector, Control... Não, é Profile, eu falei Inspector. Pô, zoando. É, falei errado. Esse daqui, ó, que ele mostra o script que tá consumindo mais processamento. Segue aí o Waypoint Fixed Update. É justamente ele. Esse é o Overhead, eu não sei exatamente o que que é. Eu acho que é o peso por tá rodando dentro do editor. Novo aí, segue o Waypoint Fixed Update. Vamos ver o que que rola aqui. Fiz X.Raycast. O Raycast tá consumindo muito processamento. O Slow é dos carros que tem que parar, não tem como fugir dela. Essa outra aqui é qual? É a mesma do Slow. Realmente, os Raycast consomem processamento danado, pelo visto. 20% dessa sessão de processamento. Tava pensando em usar Colliders pra testar, mas eu acho que usar o On Trigger também vai zoar, porque se ele On Trigger Stay pra ficar certo, On Trigger Enter, eu acho que ele vai pular se tiver muitos. Todavia, no jogo com a quantidade de veículos menor, eu acho que vai ficar mais de boa. Eu vou experimentar agora... Bom, já tá 8 minutos, então dá pra ficar 10, né? Eu vou pausar, vou compilar o jogo e rodar ele fora do editor pra ver. Bom, vamos voltar aqui. Vamos ver se tá funcionando. Eu coloquei no Fast Test agora o Fantastic, não lembro. Tá no Fantastic porque tem sombras. Vamos andar e observar os AIs nos cruzamentos. O que eu acho que tá pesando muito aqui também é a questão dos AIs e a distância que eles estão visíveis. Dá pra reduzir um pouco, porque vai ter casas e prédios e tal, então não vai precisar ficar tão assim. Vou simplesmente parar aqui e observar o comportamento. Ó, o ônibus parou ali, tá vendo? O semáforo pra lá tá fechado de boa. Agora abriu pra cá. Quer dizer, abriu pra eles, né? 30 FPS, 24 FPS, isso ó. Mas tem a questão dos modelos 3D, como eu falei. Tipo, os AIs tem bancos, tem volantes, eu não vou estar usando isso. Mas dá pra dar uma otimizada ainda, dá pra otimizar. Tipo, aqueles AIs que estão ali atrás, ó. Tem que ver um esquema pra desativar eles, se não tiverem visíveis. Enfim, a questão da otimização, ela é prioritária pra mim. Eu quero que seja melhor do que o MSI. Mas é uma coisa assim. Ó, tem um ali por cima do outro, é porque eu desativei aquele negócio do spawn, né? Agora eles vão dar spawn em cima do outro. Eu tenho que arrumar aquilo lá. 5 FPS, agora fodeu, hein? Tem muito carro. E como ele não tá mais matando, ele tá dando spawn infinitamente. Né? Eu editei o código lá pra tirar aquele trecho. Mas, enfim, o que eu queria testar aqui tá funcionando, que é o semáforo. Acredito que pronto, esse sistema vai ficar muito louco. 3 FPS, agora vai dar um monte de MSI, né? Daqui a pouquinho o jogo trava. Também é um tanto de carro que tá parado. Tem muito carro sobreposto. Bom, o que eu queria ver, deu certo. O semáforo está funcionando. O ônibus vai começar a pular também, daqui a pouco, igual no MSI. Só vem, né? Pô, legal. Objetivo concluído com sucesso. Mais vídeos do desenvolvimento, eu vou postar aqui no canal. O jogo não quer nem fechar, de tão travado que ficou. Porque tá dando spawn nos carros infinitamente. Tá nascendo um atrás do outro. Tenho que reverter aquela função que eu tirei pra matar eles. Bom, é isso aí. Mais dicas lá no explorando.com.br. Mais dicas não, né? Mais dicas não, né? Tchau. 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 Tchau.